O que é o protestante? O que é o protestante? Aí eu peguei Apocalipse 12 e eu comecei a ler o Apocalipse 12 para ele e fiz os seguintes questionamentos. Aqui diz, Eu estou lendo em uma bíblia de tradução protestante, tá? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Que fala de uma mulher grandiosa que apareceu no céu ao ponto de ser vestida do sol e a lua debaixo de seus pés e uma coroa em sua cabeça com doze estrelas. Segundo versículo, E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando-a à luz lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí, nesse versículo 5, eu perguntei quem era esse varão, né? Ele disse, aí está falando de Jesus. Aí eu disse, ok, está falando de Jesus. Você tinha falado que a mulher que teve Jesus no ventre foi Maria. Então quer dizer que esse texto é referente a Maria? Não, esse texto refere-se a Israel. Eu perguntei para ele, e qual é o versículo daí que diz que é Israel? Aí ele parou, ele travou na hora. Eu disse, porque você disse para mim que só acredita no que está escrito. Então veja, como os protestantes eles entram é uma grande confusão. Porque eles pegam aqui uma coisa, ele lê uma coisa. A partir do momento em que ele joga uma interpretação em cima daquilo que ele leu, ele já está fugindo do que está ali escrito. Aqui, eu disse, aonde está escrito aqui que é Israel? E ele mexeu folha para cá, mexeu folha para lá e nada. Aí eu disse, você me disse antes da gente chegar nesse texto, que a mulher que estava com Jesus no ventre era Maria. E aqui está falando de uma mulher que estava com Jesus no ventre. E daí ele ficou bagunçado. Ele ficou muito, assim, confuso na hora que eu questionei ele. Porque na hora que ele disse que era Israel, eu pedi a ele para dizer qual é o versículo que diz que é Israel. E ele não soube dizer. Então quando a gente conversa com o protestante, a gente faz isso. Mostra para ele que nem ele mesmo crê somente naquilo que está escrito na Bíblia. Eles fogem da interpretação da igreja católica se lançando em uma interpretação deles próprios. E é por isso que há tantas e tantas denominações protestantes no mundo. E aí E aí Amém.